Em meio a tantas medidas preventivas, medo, incertezas, novidades a cada dia, estão eles, os profissionais de saúde, no combate e na linha de frente à pandemia da Covid-19. Viemos conferir de perto como essa pandemia impactou a vida desses profissionais de saúde. A quarentena dos profissionais da saúde é diferente. Eles também se isolam, porém não podem ficar em casa o tempo todo. Os mesmos estão passando mais tempo dentro dos hospitais do que com seus familiares. Temos que honrar o juramento que fizemos. Então não adianta querer fugir, temos que ajudar quem necessita, dar o maior apoio. Às vezes nem é apoio em questão medicamentosa ou de atendimento, é apoio moral, apoio psicológico, muitas das vezes é a solução. Sou da linha de frente e eu tinha muito medo, mas fui contaminada. Mas graças a Deus estou aqui de volta, fui curada. E hoje eu só tenho que agradecer a Deus pela minha cura. A enfermeira Juliane conta que mudou sua rotina de vida. Ela que almejava seu primeiro emprego, quando conseguiu, foi em meio a esta pandemia. Foi difícil para mim, porque primeiro emprego a gente sonha com outras realidades, né? Como enfermeiro. E chegou para mim de surpresa essa doença, né? Então eu tenho encarado ela mesmo todos os dias aqui na minha casa, onde tenho convivido, de uma forma mesmo que eu possa administrar da melhor forma possível. Em Viana, hoje são 73 profissionais da saúde infectados pelo novo coronavírus. 69 já foram recuperados. Deste 69, a técnica de enfermagem Cátia Betânia é uma delas. Foi muito difícil testar positivo logo no início. Mas aí eu passei os dias em casa, me recuperei, graças a Deus. Hoje eu estou de volta no meu serviço. Agradeço muito a Deus por ter me recuperado. Mas assim, é muito complicado, é muito difícil. No fim de fevereiro, era anunciado o primeiro caso do novo coronavírus no Brasil. E em Viana, o primeiro caso foi registrado em abril. Desde então, a vida desses profissionais da saúde atuando na linha de frente contra a doença não foi mais a mesma. Na minha casa, moro às vezes com a minha esposa e meus filhos. Às vezes eu entro pelo quintal da minha casa, coloco a roupa lá na lavandaria, tomo o banho e depois eu entro em casa. Já na casa dos meus familiares, da minha mãe, que é outra casa, eu até já passei tempo sem visitar ela, com medo, porque ela é idosa. E a gente tem que ter uma preocupação a mais com a pessoa idosa, né? Então, eu passo tempo sem ir na casa da minha mãe. E a gente tem que ter uma preocupação a mais com a pessoa idosa.